Fala pessoal, bom dia! Começando mais um vídeo aí pra vocês diretamente do nosso Wild Camp aqui na passarela do Rio Azul, em Lago Poelho. Mais uma galera aí na volta, uns alguns casais aí de argentinos, com os motorhome pequenininhos. E a gente tá fazendo nosso café da manhã aqui. Dormiu bem hoje? Muito bem. Ficou bem friozinho de noite, eu só acordei com a Mari puxando mais uma cobertinha. Mentira que eu ainda te ofereci a outra coberta. Eu tava dentro do saco de dormir, agora eu aprendi que é bom de dormir dentro do saco de dormir. E uma noite boa, agradável, tranquilo. E é um lugar que é gratuito, né, na beira aqui do Rio. O famoso Wild Camp. É, Wild Camp. Campamento sem estrutura, sem infraestrutura nenhuma, né? Mas a gente tá saindo muito bem, porque a gente tem tudo que a gente precisa aqui, viu? É, a gente tá, olha, tá, tá bem suave. E bom que deu pra montar a barraca também, né? Porque daí a gente conseguiu fazer um esqueminha pra deixar o banheiro ali dentro do carro, depois a gente vai mostrar pra vocês. E tudo saindo assim. Tô esperando que o sol apareça. É, a gente tá esperando um pouquinho de sol hoje. A gente quer tomar um banho de rio também, tem um rio muito bonito aqui, tem uma passarela, que depois do café a gente vai dar uma caminhadinha lá pra ver. E é isso aí. Olha só, que café bonito. E é isso aí. E é isso aí. E aqui é o Bolson. A gente tá um pouquinho antes, né, no Lago Coelho, mas o Bolson, um senhor que a gente conheceu no camping lá em Trevelin, ele disse que não pode mais dormir na rua, né? A questão de motorhomes e tal, só camping. Mas, e aí ele que nos indicou esse lugarzinho aqui, que aqui ainda pode, é permitido. Inclusive, tem uma plaquinha lá na frente falando que pode, pode animar, pode acampar. Não pode deixar lixo, né? Mas algumas pessoas não... Não respeitam, né? Não respeitam isso. A gente até... A gente vai ter que arrumar um saco de lixo grande, né? E recolher, porque... Não é legal ficar aqui ao redor de um monte de lixo, né? É, vem aqui muito relaxada. Um lugar tão bonito desses. Mas... Como é legal, né? Conhecer gente, assim, no camping, eles vão nos dando dicas. Agora a gente conheceu mais um casal de argentinos, que tá aqui atrás, também. Nos deu mais algumas dicas. Eles estão ali tomando um cafezinho deles. Já nos deram mais umas dicas em direção lá a Barilote, depois também de onde ficar. E isso, essa troca é bem legal, né? Porque senão a gente nunca ia descobrir esse lugar aqui. É, porque o Ioverlander tem bastante lugares, mas assim, não é... Como são muitas localizações, às vezes a gente acaba deixando passar, né? Porque todo o pessoal vai alimentando, vai colocando, e aqui é muito legal, né? Que vai ser... Muito legal. Estamos nos preparando pra passear um pouquinho aqui. Ir lá conferir como que é essa passarela. E, ó, coisas que a gente sempre leva com a gente. Não importa se nos digam que é o lugar mais seguro do mundo. A Chloe, em primeiro lugar. Sempre. Olá. O... A mochila de eletrônicos. E os documentos. O drone tá aqui. Tá aí? Aham. E documento, passaporte, né? Sempre com a gente também. Portes vistos, né? Que os passaportes fazem outro, né? É, passaporte faz outro. Mas o visto, tá querendo entrar no passaporte. Tem que tirar outro não, né, gente? Meu Deus, livre. Vamos lá, ó. Ó, as vans. Esse pessoal não dormiu aí, né? Brasileiro. Ah, são brasileiros? Aham. Mas precisamos chegar agora. Chegaram agora, né? Sim. A combinha tá aí. A combinha. Que tá com uma barraca de banheiro montada ali do lado também. Sempre charmosa. E o rio azul. Aqui de dia enche mais, né? Mas de noite ficou meia dúzia de pessoas. Esses carros ali não tinham. Noite tava bem vazio. Tinha tipo... É, mas desde a hora que a gente acordou já chegou uma galerinha aqui também, né? O pessoal vem pra cá. Porque ontem até a senhora que a gente conheceu, ele tava falando. É muito frio aqui sempre, né? Então, quando dá um dia de sol... O pessoal aproveita. E a água é gelada, né? Mas o pessoal tava... De boa. Tomando banho e aproveitando que é isso aí. O melhor é que isso aqui não fica, eu acho, né? Mas é um geladinho que depois que entra... É bom, né? Acostuma. Sério, olha a cor dessa água aqui. Uma baita de uma mosca, né? É muito transparente. Muito bonito, olha só. Aí a água tá boa, né? Tá gelada, mas tá... Com certeza eu vou encarar isso aqui hoje. Aham. E ali atrás fica a passarela. Estou muito chocada com a cor. Demais, né? É muito limpa. Mais impressionada com a cor da água, né? Sempre, né? Porque esse lugar aqui é... Deus livre. Achei que meu pé tá bem cardido, mas é bronzeado mesmo. É, bronzeadinho. E olha só, a passarela do Rio Azul. Ah, bem bonito, né? Muito bonito. E eles têm coisinha pra vender. É. Tipo um quiosque. Tem aqui e tem do outro lado, lá pelo que eu vi. Comidinha, cerveja. Tipo um quiosque de praia mesmo. É, porque aqui, na moral, que é a praia deles, né? Aham. Porque não tem outro rolê pra dar. E é isso aí. Aí tem as coisinhas pra vender, até porque tem essas trilhas ali, né? O pessoal tava falando que tem umas 3, 4 trilhas pra fazer ali. Mas é... Tem trilha aí de 25 quilômetros. Pra andar até a fronteira com o Chile. Carga máxima. 8 personas. Só esse ônibus antigo. Solo, tráfico, peatonal. Peatonal foi uma das primeiras palavras que eu aprendi em espanhol. Que eu não sabia. Peatones, que é pedestres. 8 pessoas. Dá? Dá. Tu vê se começar a chacoalhar muito. Mas olha que bonito. Olha isso. Mais demais. Ó, tá balançando. Aqui se tiver peixe vai dar pra ver. É, aqui vai dar pra ver. Chloe tá aí, né? Pelo amor de Deus. Tá um pouco assustada. Mas ela vem. Olha, é bem raso. Eu vi ontem o pessoal atravessando a cavalo. Bem rasinho. Segura tudo aí. Sim. Aqui é o bolsão. A cor da água. Bosque e bosque. É, o bolsão é bastante bosque. E aqui é uma... Olha aqui já fica mais rasinho ainda. É, o meio tem tipo uma bancada assim de pedra. Mas é muito bonito. Olha o barulhinho que faz. Tem uma mosca. Aqui tem muita daquelas que a gente tem no Brasil. Aquelas mutuca. Parece que elas perseguem a gente. Tem uma mosca que tá assim na... Até o pessoal a gente tá falando que elas tão sempre em volta. Sempre em volta. É umas moscas gigantes. E... Mas faz parte. Mas elas são muito... Ficam perseguindo a gente. Ainda mais a Chloe que elas gostam de uns cachorrinhos. Vai, tá tirando uma foto lá. Mas olha só. Sério, é dos lugares que dá pra vir. Se tiver uma estrutura básica aí pra ficar. Se tiver a barraca. Se tiver uma barraquinha pra tomar banho. Essas coisas assim. Um porta-pote, que é importante. Dá pra ficar vários dias curtindo com... Gastando quase nada. Ó, aqui é o início das trilhas que tem. Olha só. É bem estruturado. É um lugarzinho muito legal de vir. Ó, já bem depois que a gente atravessa a passarela. Já tem aqui os locais vendendo artesanato. Bom dia. Bom dia. Tem um camping aqui também, né? Toda uma estrutura, né? É bastante. Só que tá fechado, né? As coisas amam bem mais tarde aqui, né? Ó, cerveja, sanduíche, hambúrguer, waffles. As coisas amam bem mais tarde aqui. E aqui tem a opção de ou ir no mirador, ou na cascata, ou nos dois. Mirador 21, cascata 21. Mirador, o que tu acha? Acho que podia ir no mirador, porque a gente vai tomar banho. A gente vai tomar banho na cascata, vai tomar no rio depois. A gente vai tomar no rio depois. Se a gente fosse tomar banho na cascata, a gente ia, né? Mas isso que o mirador é bem bonito também. Então vamos no mirador? Bora. Meu Deus, quase caí. É, como vocês sabem, a Mariana é um perigo em qualquer coisa. Qualquer chão que resbala ou não. Ela sempre dá um jeito de escorregar. Aqui ela tá plana, ó. Não tem nada. Ela quase caiu agora. Não, é que tinha um pouco de barro ali. Minha última queda ao chão, antes de sair do Brasil, foi só no shopping. Ela me mandou mensagem. Não faz ideia, a vergonha que eu passei. Eu acho que se alguém gravou, eu vou virar meme. Caiu lá, tropeçou num banco que tem no meio, né? E aqui tem bastante cocô de cavalo, ó. Porque tem cavalgada, tu viu? Tem a opção ali de fazer esse passeio a cavalo. Mas é bem bonito, é fechado, é na sombra. Até pra loia é melhor. Porque ela não se dá muito bem no sol, né? É. E é mais tranquilo, porque tem bastante sombra. E é uns 20 minutos até o mirador. Hoje em manhã aconteceu um lance bem engraçado. que eu acordei. E o que a gente fez? A gente não deixou a barraca banheiro montada. A gente deixou o porta-a-porte dentro do carro. A gente tem espaço ali pra usar, legal, né? E aí a gente deixou dentro do carro. Eu desci da barraca. De manhã, fui no banheiro. Aí entrei ali, fechei a porta. Tá com uns blackouts no carro. Aí saí, depois fui dar uma caminhadinha no lago. Aí um casal de argentinos que tá mais na frente lá. E disse, ah, que legal essa barraca de vocês. Muita gente veio olhar a barraca, na verdade. Porque eu acho que aqui na Argentina não é tão comum. Vô, que legal essa barraca de vocês, né? Muita gente parou de ontem pra hoje pra perguntar da barraca, tirar foto e olhar. É, perguntar qual marca que era, onde é que comprava, preço. Tudo essas coisas que o pessoal fica, tipo assim... Muita gente parou de ontem pra hoje ali pra perguntar essas coisas e veio ver. E aí esse casal disse, ah, muito legal a barraca. E vocês têm alguma estrutura dentro do carro? Eu falei, ah, porque eu tava entrando lá. Eu falei, não, tem um porta-a-porte lá, né? Tipo assim, fui usar o banheiro de manhã, né? Mas o pessoal bem... Todo mundo gosta bastante, sim, da... Todo mundo gosta bastante da estrutura que tem no carro, realmente pra nós. Ele perguntou se a gente troca de roupa, falou dele. É, ele perguntou, ah, tá trocando de roupa. Eu falei, não, a gente tem um porta-a-porte lá, né? Tava fazendo o meu cocôzinho matinal, né? E é isso aí. E tá muito bom, né? Salva, né? Porque aqui, Wild Camping, a gente não tem estrutura, não tem banheiro. Só tem o mato. É. Então... Só que, tipo assim, no mato ali, onde o pessoal acampa na volta, aí é complicado, né? Aí já dá pra ir, tipo, a gente vê, assim, tem lugares que não dá pra parar, porque tudo aqui é usado pra banheiro. É, tem lugar ali que tem entradinhas ali, assim, no meio das árvores, que é banheiro. Não se dá nem o trabalho de levar o papel embora. É, nem o papel. Se, sei lá, fizesse cocô, enterrasse cocô ainda, sei lá. Qualquer forma certa de fazer, se não tem um porta-pote, mas, pô, deixa o papel jogar, assim, tem umas porquices por aí que é brabo. Acaba meio que bagunçando o lugar, assim. E olha o perigo dessa descida pra Mariana. Ai, meu Deus. De chinela, hein? De chinela. A gente achou que ia ser só uma caminhadinha. Baby. Meu Deus. Ó, consegue pegar ela, hein? Aqui, eu vou descer esse troço aqui. Tentar não me... Isso aqui é fácil, só que de chinela é... Tudo certo. Nossa, que lindo. Primeiro, será que chega? Meu Deus. Fala de mim. Quase que eu fui. Ah, vamos por aqui, ó. Só fui das pedras, que essas pedras aí pra arrebentar o chinelo, pra arrebentar a vaianinha. É fácil, hein? Olha só, tá cheio de gente. Fala, né? Uau. Cuidado aí, baby. Tá aqui na sombra com ela, daí tu vai ali depois do rosto. Tá. Agora a Mari vai lá, vamos olhar os pezinhos, olha a cor que tá esse pé, nesse chão seco aí. Agora não é bronze. Pé sujo pra caramba. E eu vou ficar aqui na sombra com o Nenê, ó. Que a tolerância da Chloe pro calor é muito, muito ruim. Não é, bebê? Ela não é muito fã de calor. E depois de ficar curtindo um pouquinho ali na praia, prainha? Prainha. Que lindo demais, nossa. A gente tá voltando pra fazer nosso almoço, dar o almoço da Chloe. A gente trouxe água só pra ela, pra gente não. É uma trilhazinha curta. É, bem curtinha, vale a pena. Nossa, demais. E olha só o que que vai sair aqui, ó. pra variar um churrasquinho. Aproveitar que a carne tá barata. Né? O pedaço de carne é mais barato que a carne moída, né? Na verdade, a gente compra um pedaço de agulha. E é bom que a gente já faz e sempre deixa um pouquinho pra fazer a sobra lá. Que a gente tá fazendo isso pra economizar gás também, cartucho de gás que a gente tá com bem pouquinho. E tá caro aqui. A gente tá com os amigos do Brasil que tão vindo que vão trazer pra gente. Então vai salvar. E por enquanto a gente tá se virando bastante com a churrasqueira, né? Tô conversando com os gaúchos na estrada aqui, o pessoal do nosso Adseia, que ficou pra trás aí um pouco. E tão perdendo o churrasco. Mas a gente tá tentando ver onde que a gente vai se encontrar de novo. Porque a gente tá com saudade. E ó o que vocês tão perdendo aí, ó. Churrasco, ó. Olha aí. Hoje vai ser... Agora eu vou virar aqui. A gente comprou um pedacinho de agulha. Saiu uns 16 reais um pedação de agulha. Isso aqui é só metade. E a linguiçinha eu vou deixar pra talvez de noite comer com pão. Deixar ela pronta aqui. Só não deu tanto fogo dessa vez. Aí eu consigo ajustar a churrasqueira aqui pra uma posição melhor. Esse vai ser o almocinho do dia. Tá muito bom. Ó, a maionese de massa tá pronta. Salada de repolho e cenoura também. Falta só a carne. A carne tá quase. O fogo ficou meio fraco, mas tá... Tá bom. Tá indo. E vai sobrar pro carreteiro, né? Que soborou. Tem que sobrar, né? Que soborou é... É clássico já. E olha só esse pratinho, ó. Olha ali, cheirando, ó. Meu Deus. Bastante comida porque a gente tá com bastante fome. São três horas da tarde, já. Acho que um tempão na trilha lá. A comida saiu tarde. Mas o que tu acha? Vamos recuperar as energias. E ó, ainda vai ficar um pouquinho aqui. o que a gente guarda pra fazer o nosso... Soborou. Vamos almoçar que eu tô morrendo de fome também. Meu Deus. Procurando um lugarzinho pra conseguir tomar um... banho no Rio. Que essa hora já tá... Bem cheio. Bem cheio. Adivinha quem que tá dentro da água, já? Ih, que delícia. Primeiro impacto. Gelado. Bem gelado. Mas depois... Só aproveitar. Fica muito bom. E o Viní não quis entrar. Tá conversando com o pessoal ali na beira. Um dos brasileiros que a gente conheceu aqui. Tá ali com a Chloe. O sol sai. Depois volta. Mas aí dentro da água é muito bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lá tá a passarela. Que a gente atravessou hoje lá pro outro lado. Essa hora vem bastante, gente. Só que daí, assim, não é todo lugar que a gente consegue tomar banho. Porque é bem rasinho. Aí tem que achar uns pocinhos. Aí os brasileiros estão estacionados com a van aqui na frente dessa entrada. E a gente já... Se convidou pra entrar por aqui também. Porque aqui tem um pocinho bem... Bem bacana. E eu fico impressionada. É com a vegetação ao redor, sabe? É um bosque. Não canso de... De ficar admirando. Porque é muito lindo. E olha esse pocinho aqui. Eu tô em pé. E tô... Com a água por aqui. Então, bem legal. Deixa eu tomar banho. Por aqui. Eu gosto de quando a água tá mais funda, assim. Que a gente consegue mergulhar e ficar mais... Aproveitando mais. Aí a ideia hoje é pegar essa água daqui mesmo. Pra... Tomar nosso banho. Tomar um banho na barraca banheiro. Um balde pra cada um chega. A gente enche o balde e coloca a duchinha, né? Ai, tomou um banho bom. Porque hoje eu tenho que lavar o cabelo também. Se bem que nesses dias nos lagos aqui, eu acho que eu vou lavar o cabelo todos os dias. Porque eu não vou conseguir ficar sem entrar na água. Depois do rolezinho no lago, a gente armei a barraca banheira aqui, ó. Pra tomar um banho de canequinha mesmo. Com a água do... Com a água do rio aqui, que é bem limpinha. E é o suficiente pra ficar bem limpo, na verdade. E a água também é bem limpinha. Aí eu peguei o balde ali com a água. Tudo bem que o nosso balde tá meio furado. A gente tem que substituir ele. E tomar um banho de canequinha mesmo. E a Mari tá... Ó! Que isso? Olha aqui. Dá um oi aqui. Olha aqui. Tá vendo a barraca ali dando comida pra Chloe? E depois também vai tomar um banho de canequinha? Ó, os amigos brasileiros falaram que o banho de rio já serviria, mas... É, aquele banho é um banho pra... Mas deu pra tomar um banhão, né? Vou tomar um banho aí também porque eu quero lavar meu cabelo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses banhos, assim, de... Mesmo que de caneca, quando tem água, assim, em abundância, que dá pra pegar no rio. E... Ó os cachorrinhos brincando ali. Mesmo, tipo assim, tendo bastante água pra pregar, assim, pra... Gente, é um banho completo, assim. Eu me sinto... 100% limpo, assim, como se tivesse tomado. Claro, tem que tomar banho com uma ducha, água quente, tal. É confortável, mas... É muito bom tomar um banho, assim. Então, só a barraca, a banheira, a duchinha. Um balde bom pra colocar bastante água. E ir conseguindo parar perto da água. Olha, sem explicação. É uma salvação, assim. É muito bom tomar banho, assim. E a Mariana vai pra parte 2 do banho dela. Tô muito arrependida, porque eu deveria ter levado... E tomado lá, né? O shampoozinho pra lá. Agora que o corpo tá seco, que eu tô com frio, os pelinhos todos arrepiados, que eu me queimei também nos braços. Ainda vai lavar o cabelo, cuida. Tem uma cordinha, tem uma cordinha aqui. Vou olhar de novo. Vou fazer o quê? O porta-pote aí dentro não vai atrapalhar, né? Não. Então tá bom. Deixamos ali o nosso troninho ali dentro. Olha aqui, ó. O que que tá acontecendo aqui? Tá, a gente vai tomar teu banho em paz. Vou dar uma mãozinha, porque a gente vai lavar o cabelo, né? É isso aí, vamos lá. A tua me ajudar? Sim. E fomos expulsos do nosso Wild Camping. Expulsos não, né? Convidados a se retirar. O que é bem estranho, porque o pessoal que tá aqui já tá há muitos dias aqui e nunca veio ninguém tirar. Mas enfim, ele disse que ele é da cidade ali, a inspectoria general, o que também é estranho, porque a gente perguntou lá na cidade se podia. E podia dormir aqui, tanto que tem uma plaquinha lá na frente. O pessoal tá lá, tão lá nos outros, os outros batendo lá nos trailer. E aí eu até argumentei com ele, eu falei, não, olha só, eu sei que tem um banho de porco, inclusive, gente, pessoal daqui, né? Mas explica por que que ele falou, né? Tipo assim, ele falou que tipo assim, que como eles estão com muitos incêndios e tal, que não tem uma guarda noturna, que eles não poderiam, não tem controle se acontecer alguma coisa, não tem como. Bem, a gente entende, mas tipo assim, a gente tem o banheiro, né? A sujeira. É, a sujeira. Ele até perguntou como que a gente usava o banheiro. É, eu mostrei nosso banheiro ali dentro. Que é o que a gente sempre usa, na verdade, né? E falou que a gente tem até as 10 da noite, que durante o dia pode ficar aqui, mas que pra passar a noite não. E a gente já sabe quem é o bolsão também não pode. E é chato, né? É estranho, porque a gente tem toda a estrutura. A gente não vai pagar o camping todos os dias, sendo que pra sair no outro dia é pra passar o dia fora. É. Não faz sentido pra gente. E tipo aqui, ó, tá uma, tá uma, é uma ata de inspeção. Ele disse que isso é novo, que realmente não era assim, porque a gente tá aqui, porque era permitido, tá aqui. E que é novo, que tem por causa do novo governo e não sei mais o que. Enfim, ele tá aí passando e falando com todo mundo. A gente tem até as 10 horas da noite, então eu vou terminar a janta. Sim. Tampa ali só o documento, eu vou mostrar o que que tá escrito ali. Que eles fazem na hora, eles escrevem um monte de coisa, né? Tipo, ó, que esse é um lugar, é uma notificação a fim de dizer que só pode ficar o período máximo até as 22 horas da noite. Já que não é espaço, o espaço não é habilitado para pernoitar. Ó, municipalidade, Lago Poelho, Acta de Inspeção, daí botou os dados ali. Achei estranho. É. Porque eu questionei, tem uma placa ali na frente dizendo que pode, né? E aí ele diz que é algo novo. Falou que é o governo novo, né? O governo novo de um mês e meio atrás. Eu acho que são os campings que já estão chegando por aqui. Porque o que acontece, os campings impediram de poder dormir em Al Bolson. Então o pessoal começou a vir pra cá e agora eu acho que eles estão chegando aqui. É. Mas a gente não vai ficar aqui pra ver, né? Porque senão tem que desmantar a barraca daqui a pouco de madrugada para a polícia aqui. A gente assinou a inspeção, a ata, né? De que vai sair. E eu não tô afim de ficar aqui, dormir mal, pensando que daqui a pouco pode chegar alguém. E pedir pra sair aí fechar a barraca no meio da noite não é legal. É. Porque assim, a gente tem estrutura de banheiro, né? A gente usa o porta-pote, né? Vocês viram aí nos últimos vídeos, né? Na carreteira austral, né? Então assim, claro que, sei lá. Mas a gente tem estrutura pra ficar e não... Tudo bem. Fazer o quê? É a lei, é a lei. Mas eles acabam... Vão deteriorando os espaços que o pessoal pode viajar, né? Eu falei pra ele. Isso é uma coisa que é, tipo assim, nada convidativo a quem quer vir pra Argentina, né? Tipo assim, imagina quem tem um motorhome, tem uns brasileiros aqui de Santa Catarina que a gente tava conversando ali, a gente sentou com eles, a Mari tava lá tomando um banho. Fiquei ele conversando com eles. Vão pagar camping todo dia, amor. Aí tu gasta uma grana no motorhome pra ter toda a estrutura, luz, banho, pra ter tudo. Pra poder fazer uns wild camping, que a gente tava fazendo aqui, que a gente chegou ontem e ficou de boa aí, pra não poder usar, pra te obrigar a pagar camping. Aí começa aquele lance, ah, é brasileiro. Eles estavam falando que eles pararam num camping, era 3 mil pra quem era daqui e era 6 mil pra quem era brasileiro. Tipo assim, aí vai ficando complicado, né? Mas faz parte, faz parte. A gente não gostou muito. Até o cara falou pra mim, ah, eu sou autoridade. Mas em momento nenhum eu não falei que ele era autoridade ou não. Mas só que a placa diz uma coisa, eles cobram outra da gente. Mas a gente vai fazer a nossa janta. Ó, tá indo lá nos brasileiros agora. Cuidados, eles estavam dois pra dormir aqui, que eles não dormiram. É, eles perguntaram pra gente, ah, é tranquilo. Eu falei, nossa, a noite foi super boa. Tem um cachorrão que fica aqui, a gente até deu comida pra ele hoje. De noite ele late qualquer coisa. Ah, é, o carreteiro hoje vai ser só de carne, não vai linguiça, porque a sobra da linguiça. É, a Mari deu uns dois pedaços de linguiça pro cachorrinho, ele tá dormindo ali. Só o zocinho aparecendo. É, ele tá bem magrinho, ele tá dormindo ali. Mas a gente deu comida, os brasileiros deram ração também. E agora eles estão lá, ó, vão ser notificados lá. Ah, chato. Ia ser legal. Mais uma noite aqui, porque a noite passada foi muito legal aqui. Mas assim, a gente não vai pagar camping, a gente vai arrumar um lugarzinho pra dormir. Em Albolson, no posto. Se for o caso, é, a gente não vai. A gente tinha que editar um vídeo grande, já gastou em camping. E não é a nossa meta, né? A nossa meta é ir dormir nos lugares que dá, e é isso aí. E agora a gente vai fazer a nossa janta. Ah, eu fico triste, porque é um lugar legal de passar a noite, né? De acordar aqui também. Não. Eu fiquei meio, eu fico meio revoltado, mas não tem o que fazer. Tem que sair, tem que sair. Não precisa, é isso que eu acho estranho. Tem que sair, mas se falaram pra gente lá que podia. É, por exemplo. Mas, é isso aí. É que sabe que eu já vi vídeo de pessoal que recebeu isso aqui, e depois foi se informar. Não aqui em Albolson, mas em outras cidades. E depois foi se informar e a polícia falou que podia, assim, ficar. Por isso que eu fico meio assim. Que isso aqui é que às vezes é algum hotel que não gosta, e daí manda entregar a inspeção. Então, às vezes a gente não vai pagar pra ver, né? E eu fico pensando assim, pra gente, a gente ainda tá de passagem, né? Vai ficar alguns dias e vai sair. Mas pra eles, é tipo, era pra onde eles vinham, né? Passar o final de semana e tal. Então, vamos ver. Se vai ficar por isso mesmo, se daqui a pouco mudam de novo. Talvez a gente não esteja mais aqui pra ver. Mas é uma pena. Um lugar muito legal. Pra acampar. Passar o dia também. Mas poder dormir aqui, foi show. Ó. Parando pra comer, como se não tivesse uma hora pra fechar tudo aí, arrumar o carro. Tá louco. Olha, quem tá aqui é vizinha. Cachorrinha do pessoal que tá ali. E vamos lá. E os brasileiros sempre os últimos a sair. Todo mundo. Coitado, o pessoal saiu revoltado daqui também. Os argentinos também estão revoltados. É, a vizinha argentina, ela foi lá na placa mostrar pra eles que tinha lá, né? E... Mas não teve papo. Então não foi, ó. Esvaziou aqui já. Agora vamos ver. Onde é que a gente vai achar um cantinho aí pra... Eu já montei até a cama ali. Já deixamos tudo mais ou menos montado. Tá. Pra não chamar a atenção onde a gente for depois. Aqui já botou o sinto. E agora eu vou dar uma... Uma olhadinha no Ioverlander. E ver se a gente acha aí um lugarzinho. Eu vou esconder hoje. Olha os vizinhos indo embora também. E tadinhos, eles pintaram toda a van deles hoje. É, eles pintaram a van de uma outra cor. E hoje eles estavam pintando ela. Eles mesmos pintaram ela. Ela era branca, agora ela é... Agora vão ter que pegar poeira. Olha aí. Pá, fizeram uma arte bonita aqui, ó. Olha que lindo. E o Ioverlander tá cheio de lugares aqui, né. Dizendo que é principalmente ali perto do Rio Azul. Que é esse rio que a gente tava. Nas margens dele. Dizendo ali, né, que pode dormir. Mas a gente não vai confiar nisso hoje. Porque se mudou pra aquele lugar ali. Deve ter mudado pra todos, né. Então... O jeito aqui é tentar no IPF. Só que a gente tá tentando sair. Da cidade aqui. É, e tá uma rua fechada. E não tá conseguindo. Tá tipo assim, a rua que tem que pegar tá fechada. E agora aqui vai dar. E aqui a gente tá no... Em Lago Pueblo, né. Que é uma... Corvoadinho assim, antes de Iobolson. É, pertinho de Iobolson. 9km. Estamos tentando chegar lá. Vamos ver se agora guardar. Ah, parece que tá fechada aqui lá. É. Não, o pessoal tá passando. Pois é. O pessoal tá fazendo carona. Ah, na Iobolson tá só 16 minutos. Então vamos lá. Vamos tentar dormir. Nossa esperança hoje é o IPF. É o IPF. Já foi nosso hotel aí. Muitas vezes. Muitas noites. Vamos lá. Então, gente. Chegamos em Iobolson. E seguinte. A gente marcou um IPF aqui pra vir dormir. Só que olha só. Tem uma fila gigante de carros aqui. Eu não sei qual o motivo. A gente tá com o tanque, né. Tem um quarto só gasto. Só que assim. Essa fila gigante aqui não... Sei lá. Não quer dizer alguma coisa boa. A gente ouviu que tá tendo protestos hoje. Acho que em Buenos Aires. E eu não sei se o pessoal tá aqui porque acha que o preço da gasolina vai subir. O que pra gente, claro, fica mais caro. Mas não tem tanta diferença que nem pra eles. Ou se é porque, sei lá, porque vai faltar combustível. Eu não sei. Então, seguinte. Parei na fila aqui junto e vamos abastecer, né. Vamos garantir. Pra garantir, né. A gente não tem nada pra fazer hoje. Não tem nada pra fazer. Não tem nem onde dormir. Não tem nem onde dormir. Então vamos abastecer pra pelo menos depois ter pra seguir adiante, hein. Chegar até um lugar que der pra ficar uns dias, né. Eu não sei. É, já abastece e a gente já fala, ó, já pergunta, ó, o cliente pode ir dormir aqui. E vamos abastecer aí e tentar dormir aí essa noite. Ver qual é que vai ser. Vamos ficar mais uns 30 minutos aí nessa fila, mas... A cama tá pronta. Eu podia ir dormindo ali. É, tu podia ir mais pra ir dormindo já, mas... Tu não gosta, né, de... Não. E vamos abastecer e vamos ver qual é que vai ser. E depois de uma horinha aí na fila, mais ou menos, a gente conseguiu abastecer. Parece que o frentista nos falou ali é porque vai subir mesmo o preço, né, da gasolina de novo. Aí o pessoal tá garantindo. A gente vai com uma média de 800, talvez. 800, é. A gente vai subir uns 11%, mais ou menos. Então, abastecemos aí, enchemos o tanque. E aí ele deixou a gente dormir aqui no cantinho. Chegamos aqui, os nossos amigos brasileiros já estão acomodados. Que foram expulsos também. Que foram expulsos junto com a gente. Lá, já estão aqui. E a gente vai ficar por aqui. Conversamos com ele também. E tem a possibilidade de tomar banho aqui amanhã à noite. Só à noite, né? Durante o dia só pra caminhoneiro. É, que ele abre uma exceção, assim. Então, pessoa bem legal ali, né? Ele é bem, bem bacana. No fim dá tudo certo. É. Então, hoje eu acho que o posto aí vai ser movimentado. Mas a gente, quando tá aqui dentro do carro, entra num mundinho aí que nem... Nem escuto o que tá acontecendo na rua. E vamos descansar agora que tá tarde, né? E amanhã... É. O dia é de bastante passeio. É, amanhã a gente vai fazer uns passeios. Aproveitar que a gente já teve que ir pra o Bolsão e vamos conhecer a cidade. Aproveitar pra conhecer, já que estamos aqui. É. Então, vamos dormir? Que estamos cansados. E... Expulsados. Obrigada por acompanhar ainda. E não esqueçam de conferir se estão inscritos no canal. Porque a gente ainda tem... É isso aí. Recebe aí comentários do pessoal falando que teve que se inscrever novamente. Pela segunda, pela terceira vez. Então, confere aí. Se não tiver inscrito, já se inscreve. Curta, comenta. Se gostou, né? Do vídeo. E nos vemos no próximo. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau. Vamos dormir, né, amor? Tchau.